Fala galera, tranquilo? Mais um dia aí, mais um vídeo sobre dublagem, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão das dublagens aí de Sansei, né? Que é dos Cavaleiros Zodíaco aí, que desde agosto de 2019 que a gente tá usando esse tipo de dublagem, tá? O projeto inicialmente é pelo Códice do BR, que é um canal pra uma galera que costuma fazer essas dublagens aí. Eles têm um canal, o link tá na descrição. E aí depois eu vi um tutorial, achei um pouco complicado e resolvi fazer um tutorial. E desde setembro, mais ou menos aí, que a gente vem colocando vídeos aí sobre dublagem, entre outras coisas aqui no canal do Frazão. E aí, a grande pergunta. A galera sempre pergunta pra mim, Frazão, da BAM, talvez essa seja a pergunta que eu tenho mais nas postagens aí de dublagem. E aí eu quero responder de uma vez por todas aí, pra todo mundo entender quais os riscos que tem e quais os riscos que não existem, tá? Primeira coisa, quando a gente altera algum arquivo no jogo, né? A empresa, nenhuma empresa, ela quer que você troque ou modifique alguma coisa no jogo, porque é dela e tal. Há o risco de banimento? Sim, há. Por mais que esse risco seja pequeno, esse risco há. Mas é muito, muito, muito remoto. Eu uso desde setembro, desde quando eles lançaram o primeiro pack, eu já comecei a instalar. E já teve diversas atualizações, tudo. Tantas vezes aí já atualizou, a gente teve, parou, voltou e tal. Nunca teve problema nenhum, tá? Por que eu quero explicar e aí tirar o medo que algumas pessoas têm de colocar o jogo? Colocar a dublagem? Porque o que a gente muda, galera, é só um arquivo que ele não é... Ele não é... Como é que eu posso falar pra vocês? Ele não é um arquivo de raiz do jogo, né? Ele é um arquivo que pode ser modificado. Tanto que quando você tem lá baixar dados, baixar vozes, você pode baixar as vozes ali do jogo, né? De cada língua aí, tem inglês, italiano, espanhol, alemão e tal. Você baixa aí de acordo com cada um. A diferença é que aqui a gente não tem, né? Não teve dublagem. Olha quantos países tem pra fazer dublagem, então realmente demora. Se eles não fizeram, a gente só... A diferença é que a galera do projeto, ele fez, eles fizeram e a gente instala antes, ao invés de baixar, entendeu? Essa é a única diferença. Ah, Frazão, quero tirar as vozes. Como é que a gente tira as vozes? É só você ir lá no comecinho, repara e crie... Reparação do cliente, né? Enfim, vocês entenderam. Lá no comecinho do jogo, lá no cantinho, no canto lá em cima, que fica aqui geralmente, ou aqui. E você vai lá e tira, que ele vai voltar no normal, você vai baixar as atualizações normalmente. Mas eu digo de antemão, eu tenho muitos seguidores, e até hoje... E aí, essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Tomou... Tomei ban, né? Tomou ban, você tomou ban, foi banido do jogo por conta da... Da dublagem. Se você foi banido do jogo por conta da dublagem, eu quero que você coloque aqui nos comentários pra gente saber. Porque hoje, desde sempre, eu nunca vi ninguém tomando ban. Eu nunca vi ninguém, ninguém, ninguém tomando banimento por conta de dublagem. Entendeu? Você pode ter instalado o REC, outras coisas. A instalação... E aí eu vejo também... Tem gente que, às vezes, já entrou em contato com o Facebook. Eu vou colocar aqui, que agora eu não lembro de fato aí o que foi falado na época, no texto, do que colocaram. Mas eu tenho aqui, eu vou botar aqui na tela aqui, talvez aqui desse lado aqui. Que a pessoa colocou, entrou em contato com o pessoal do Facebook. Ah, se eu botar a dublagem, será que vai ter problema, né? Eles perguntaram lá. E o pessoal da empresa, da GTA Arcade, respondeu, colocou. Sim, se vocês colocarem qualquer arquivo que não seja do nosso jogo, nós não nos responsabilizaremos. Então, eu vou botar aqui na íntegra aqui, porque agora eu não lembro a palavra, mas vocês vão ver aqui. O que esse texto, galera, quer falar é que, tipo, a gente está colocando um aplicativo, um arquivo que não é nocivo, tá? Que ele não vai fazer nenhum tipo de alteração na sua conta ao ponto de melhorar a sua técnica, melhorar a qualidade dos seus jogadores, fazer nada disso, com que faça com que seja desproporcional quando você lute com alguém, né? Que te dê vantagem. Esse tipo de arquivo não faz isso, né? E, lógico, a gente está falando de instalar um arquivo dentro do seu celular. Então, se você faz um... Ah, alguém te manda um arquivo. Pô, coloca aí, porque ficou muito bom e tal. E não é de confiança. Por isso que eu uso só as dublagens da equipe do Cores. E aqui no meu canal você tem sempre só a deles. Eu não coloco de outros. São pessoas que a gente conhece, que a gente já confia há um tempo já. Então, isso não vai trazer nenhum tipo de problema na tua conta. A gente está falando do seu celular. Então, eles colocam esse tipo de fala justamente porque... Vamos supor que alguém coloque algum vírus, alguma coisa por aplicativo, por arquivo. E aí você está colocando dentro do seu telefone. Então, é lógico. Isso aí não só a GTA Arcade vai te falar, mas qualquer empresa que trabalhe com programas ou aplicativos. Ela vai falar para você, olha. Se você colocar alguma coisa que não é que eu coloquei, vai dar problema. É lógico. Qualquer um. Quem nunca desbloqueou um Xbox na vida aí... Enfim, esses videogames e tal, eles são desbloqueados. E é a mesma coisa. A empresa deixa? Não. Mas a galera acaba desbloqueando e joga direto? Normal. Só não joga online. Tem uns que jogam online, eu nem sei. Mas é praticamente isso que eles falam. Então, assim... Frazão, você indica a dublagem? Sim, indico a dublagem. Tanto que eu coloco aqui há muito tempo. Sempre mostrei, sempre atualizo. Frazão, posso levar ban? Você tem 0,0001% de chance disso acontecer que eu acho que talvez nunca aconteça. Até porque a minha conta está aqui. Eu jogo com ela. Então, cara, na boa. Dificilmente isso vai acontecer. Atrapalha alguma coisa? Se eu instalar e quiser tirar, pode tirar? Pode tirar. Até a própria GTA Arcade, de repente, se ela quiser tirar ao invés de dar ban? Ela só lança uma atualização apagando todas as pastas de removíveis de vozes que tem no seu celular. Ela pode lançar uma atualização que apaga tudo e coloca novas. Então, ela mesma, se quisesse, ela poderia fazer esse tipo de atualização e apagar. Então, assim, não é uma parada, caraca, as dublagens, galera, ela não é um hack, entendeu? Ela não é um hack que vai colocar, vai fazer com que o seu telefone tenha algum tipo de problema, que o teu telefone com o jogo agora fique muito melhor ou desproporcionalmente maior do que o seu personagem é. Ou seja, roubando no jogo. Ele não faz isso. O hack faz isso. Esse tipo de dublagem que o Cots disponibiliza aí pra gente há um bom tempo, desde agosto do ano passado, que foi, se eu não me engano, até na época que lançou o jogo, um pouquinho depois, é totalmente diferente, só arquivo de voz, tá? Eu espero que tenha tirado a dúvida que vocês tenham, tá? Frazão da BAM, pode dar, mas eu não conheço ninguém. Tanto que quando a pessoa bota lá, frazão da BAM, eu falo, cara, nunca ouvi falar, nem conheço ninguém que tomou, tá? BAM, por causa da dublagem, tá? Teve um rapaz uma vez, há muito tempo, há muito tempo mesmo, que ele colocou, mas a gente não tem como saber, porque ele não botou nada, ele botou lá e nunca mais apareceu. Mas não é por conta de dublagem. A gente sabe que tava lançando na época aí um hack, também de instalação aí, e a galera sai instalando tudo, e não é assim. Você instalar um hack que diz que vai me dar muita gema. Tem muita galera que cai nisso. Ah, vai lá no site tal, coloca a tua conta, teu ID, teu isso, faz o login, e aí você vai ver que vai ganhar gema pra caramba, vai ganhar a diamante, aí tu coloca teu login, tu coloca as tuas paradas, aí tu toma BAM. Porque aí sim, ali você pode estar gerando um hack, fazendo uma falcatrua qualquer, que vai te dar benefício sobre outros jogadores. E isso sim, a empresa, ela tem como buscar, porque é um aumento significativo. Mas galera, na boa, na boa, na boa, as vozes não fazem diferença nenhuma, tá? Então assim, se você quer ter uma experiência top, um áudio dos personagens, tipo no clássico mesmo que eles colocam, tem até umas novas, mas geralmente é do clássico, faz a instalação. Além de colocar aqui o link da dublagem, eu vou colocar um outro link também aqui, que é na galera que tá tentando instalar e tá com dificuldade depois dessa atualização, que é você ter que criar agora as pastas e tal, eu vou deixar um outro link, tá? Então eu vou colocar o link da instalação, se você quiser fazer como é pra baixar as vozes, e um vídeo explicando como você instala agora essas vozes. Se você é no canal ainda acompanhando até aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal da gente. Como eu sempre falo, o nosso canal aqui, ele não é só de Sanseya, é de tudo quanto é jogo, mas eu gosto, então geralmente aqui tem 90% de Cavaleiro Zodíaco, e o restante sobra pra mim e pras outras coisas, tá? Se inscreve e outra coisa, dá só um like aí no canal, dá um comentário aí, apagou a luz, né? Dá um comentário aí, faz um comentário aí, só pra poder ficar em relevância esse vídeo aí, pra todo mundo poder ver e entender agora por que instalar ou não, qual a vantagem e desvantagem de instalar as vozes ou não. Valeu? Valeu, galera. Abraço!